Um dia desses um eleitor me perguntou Mas Jone, seu novo governo vai ser uma versão melhorada do atual? Pra surpresa dele eu disse, não. Vamos continuar muita coisa, mas a cara será outra. Será um governo mais ousado e criativo. Vai se voltar principalmente para o desenvolvimento e o emprego. Minhas especialidades, mas que não tive oportunidade de desenvolver nesses dois anos de crise. Tchau.